É, só eu sei quanto amor eu guardei Sem saber que era só pra você É, só eu sei quanto amor eu guardei Sem saber que era só pra você É, você me é feio de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é muito, muito mais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você Você sempre foi Eu sempre fui só de mim Você que é feito de azul Me deixa amar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você é uma vida Meu demais, só meu esmodesto Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de mim Eu sempre fui só de mim